Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Com o vento soprando ainda no quadrante sul, o nível da Lagoa dos Patos continua acima do normal. Em alguns pontos onde foram colocadas pedras e sacos de areia para a contenção da água, houve o transbordamento, trazendo mais a apreensão dos moradores que não sabem quando irão poder voltar para suas casas. Em um ponto na Vila dos Pescadores, os moradores fizeram um valo na tentativa de escoar a água. Mas a atitude não foi suficiente e a água acabou atingindo novamente as ruas e pátios, impedindo os moradores de sair de casa. Há ainda o medo de deixar as casas e elas serem saqueadas. Por isso, muitos moradores que estão em área inundada não saem de casa. No loteamento pontal, a água continua represada em volta das casas e dificulta a entrada e saída dos moradores das residências. No Balneário Rebello e no bairro Pinveste, as beiras de praia estão tomadas pela água. A faixa de areia quase desapareceu. A previsão, segundo o Climatempo, é de tempo firme nesta sexta-feira. E o vento continua no quadrante sul até o início da noite de sábado, segundo a previsão do site Windguru. E o vento continua no quadrante sul até o início da noite de sábado.